Que a igreja seja sempre um lugar de misericórdia e de esperança, onde todos sejam bem-vindos, amados e perdoados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Este ano, pelas ondas da 92, Rádio Grande FM, mais um momento de fé. Digite aí, Rádio Grande FM, estará conosco no Facebook e no Youtube. Agradeço a essa emissora, o Mauro Alcânto, o Serginho Sarat. Agradeço também ao Éder, nosso grande sonoplasto. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu muito obrigado pela sua audiência. Sempre uma mensagenzinha. Você do Facebook quer mandar uma mensagem para nós? Mande pelo Facebook ou Youtube. Sugestão ou pedido de oração. Estamos aqui à sua disposição, meu querido. Nós estamos a serviço. É um prazer que a 92 tem de servi-los. Eu leio para nós hoje, então, a Epístola de São Tiago, no capítulo 1, versículo 19, 20 e depois vou ler o 26. Que seja cada um de vós pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para empolarizar-se. Pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que a sua religião é vã. Palavra do Senhor. Complicado, né, irmãos? Sabe que Tiago diz uma coisa interessante sobre a língua? Ele pega um navio e faz uma comparação do leme, que é pequeno e conduz, direciona um monstro de um navio. Nós temos no nosso corpo um membro, por nome língua, pequenino, mas tente você a dominá-la, né? Sem querer, de repente, você solta um palavrão, você fala mal do outro e assim por diante, né? Então, é muito interessante a gente observar. Um dia eu sempre rezo pedindo a Deus na minha oração, Senhor, não deixa eu falar mal de ninguém. Se eu for para falar mal, eu mordo a língua. Queridos irmãos, no outro dia quase que eu fui para o hospital. Não tinha jeito. Deus providenciou morder a língua. Cada mordida de língua que eu estava tentando falar do outro, eu parava. Para mim foi uma graça de Deus. Foi um milagre autêntico. Hoje, pelo contrário, eu olho mais as qualidades da pessoa. Os valores, que todos nós temos valor e muito valor. Nós somos pessoas, filhos amados de Deus. Além disso, somos semelhança de Deus. Semelhança. Ah, eu tenho piedade, eu tenho dó e misericórdia das pessoas que vivem no mal. O sofrimento será terrível. E a gente tem que não falar mal das pessoas, mas acolhê-los. Certa vez eu acolhi na minha casa um jovem viciado em cocaína. Ele era filho do pastor, de um pastor da Assembleia, no qual já faleceram. E me pediram para me acolher na minha casa. A minha família assustou. Como é que você vai trazer uma pessoa viciada? Não, não tem problema, deixa ele ali. Sabe que foi um tempo maravilhoso de aprendizado, de eu amar a pessoa do jeito que a pessoa é? Pensa num rapaz bom que me ensinou e mostrou como que a sociedade, desculpem eu falar, queridos irmãos, é hipócrita. Esconde, apresenta como o Cristo falou, muitas coisas bonitas, mas lá atrás muitas coisas horríveis. E ele então, na cidade onde ele morava, ele disse que adquiria com maior facilidade um papelógrafo, não sei como é que fala aquilo lá, né? E, mas eu aprendi muito, um rapaz amoroso, eu deixava o dinheirinho que eu tinha, que eu ganhava no fim do mês, eu colocava ali em cima de uma penteadeira que a gente tinha, nunca sumiu um centavo. Onde eu ia, ele ia, então era pessoa ótima. Daí pra cá, nunca mais eu falei de ninguém. Mesmo os usuários. Pelo contrário, tem levado muitos a uma clínica lá em São José do Rio Preto. E ao Aá também, os colisados, alcoolisados, os alcoólatros, tem ajudado. Queridos irmãos, Deus nos manda a amar, a querer bem. Quando Tiago fala da língua aqui, é muito sério. O que se fala hoje do nosso presidente é algo incalculável. Toda rodinha é falando mal. Que tal se a gente mudar o teor das nossas conversas e passar a fazer oração para que ele tenha a força de governar? Para que Deus, na sua misericórdia infinita, dê a ele sabedoria, para que governe com justiça o nosso povo, o nosso Brasil. O que vocês acham? Será muito mais rico e salutar. Queridos irmãos, Deus nos abençoe, Deus nos dê graça. Deus nos dê alegria, nos dê paz em nossos corações. Fique com Deus e que Deus vós abençoe grandemente. Meu bom dia e até o próximo programa.